A vida propõe momentos de dor, momentos de pura angústia. Talvez hoje esteja cansado de ser alguém cuja paz não encontra mais. Se tudo ao redor não tem mais valor, se a escuridão te envolveu. Eu sei de alguém que é a própria luz e espera por ti. Vem até Cristo, Ele te espera, Ele te ama como ninguém. Ele responde tuas perguntas, basta apenas nele confiar. Vem até Cristo, vem até Cristo. Ele sempre está no mesmo lugar e hoje te chamo. Vem filho meu, eu sou teu pastor e aguardo por ti no meu rebanho. Se tudo ao redor não tem mais valor, se a escuridão te envolveu. Eu sei de alguém que é a própria luz e espera por ti. Vem até Cristo, Ele te espera, Ele te ama como ninguém. Ele responde tuas perguntas, basta apenas nele confiar. Vem até Cristo, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vem até Cristo, meu amigo, hoje tu tens a escolher. Libertar Vem até Cristo Ele te espera Ele te ama Como ninguém Ele te ama